Música 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 Quaseado acabamos de chegar, vou colocar essa máscara aqui Que na minha opinião acho que me disfarça Mais ainda né, como é que ela está saindo Mas mano, eu estou irreconhecido velho É sério, eu queria reconhecer Por que eu vou ficar com essa calçada aqui desse jeito Música Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar nessa loja Do jeito que a gente está aqui Vamos ver se alguém vai me tratar mal Só colocar uma mal vestida Vamos lá, o moleque ele vai se posicionar Vai gravar Vamos que vamos, lembrando aí Se você quiser mais vídeo igual esse, você tem que se inscrever Aqui no canal e deixar o like Vamos bater aqui pelo menos 100 mil likes, então conto com a ajuda De vocês, se inscrevendo aí pro canal Atingir 13 milhões que vai ter outra moto Então vamos lá Vamos começar isso aqui, comprando a nossa nova moto Boa tarde Opa, tudo bom? Tudo bem? Viu? Eu estou querendo comprar uma moto pra mim, cara Meu sonho é ter uma moto assim E... Podia me ajudar Uma moto já na cabeça Pô cara Eu quero uma moto assim que cabe no meu bolso Sabe? Mas que também que seja bem potente Sabe? Que cabe no bolso que seja forte É porque meu Falar pra você, eu juntei de grana há muito tempo Então é uma moto intermediária Nesse caso aí Qual a moto que seria? Seria um Twister Twister? Essa aqui é legal, hein? Uma moto de entrada, né? Uma moto legal, hein? Oi Eu estou aprendendo ele O que você está fazendo aqui? Eu estou atrás de uma moto Você está atrapalhando o rapaz Eu sei bem o que você quer fazer aqui Ele é cliente Olha o teu jeito, velho Vaza daqui, velho Por favor Vaza, vaza, vaza O cara está armado, velho O cara está armado Se não sair por bem, sai por mal Pode ficar sossegado que ele vai... Beleza Só estou atrás de uma moto Só estou atrás de uma moto Pode ficar olhando aí, entendeu? Beleza Estou de olho em você Eu sei bem o que você quer O que eu quero, pô? O que eu estou atrás? Sei bem o que você quer aí Ele está vindo na moto Pode ficar sossegado Estou tranquilo Só porque eu estou assim De cara de ladrão, né? Eu não... Viu? Eu não conheci o cliente É que pra mim são todos iguais E essa daqui? Qual que é essa? Essa daí é uma CB1000 CB1000? Isso Essa aqui é nova? Ele é zero quilômetro Zero quilômetro Pô, cara Quanto que está valendo essa moto aqui? É 64 mil 64... Nossa Que motona louca, hein, velho 64 mil? Mas eu acho que é muita coisa pra mim Você não está ouvindo, rapaz Que o valor da moto você não tem como pagar? Você pode sair daqui? Porque ninguém merece esse teu cheiro? Senhor Por favor Esse pessoal que faz assim tem que ficar na rua? Senhor Vai pra rua que é o teu lugar? Senhor Por favor Você pode deixar o rapaz trabalhar? Estou atendendo, ele está trabalhando Calma Entendeu? Deixa eu ver com ele aqui Pode deixar que eu resolvo com ele aqui Obrigado Me dá um desconto pra me levar essa moto aqui? Me dá um desconto aqui pra me levar essa moto? Essa moto aqui é muito louca, velho Ô cara Não se importa com isso Não, tranquilo O vendedor aqui também É É Beleza, beleza Qual seria a forma de pagamento, senhor? Cara, eu queria pagar Tipo assim Tem como fazer um negócio pra me pagar 100 reais por mês assim? O detalhe é que o banco, a financeira, não vai achar uma parcela dessa Não vai conseguir enquadrar essa parcela De 100 reais? 100 reais Mas eu posso dar 50 de entrada daí Mas não tem processo pra... que vai dar essa parcela pra essa entrada Sério, cara? Pô, mas conseguisse parcelar pra mim, hein? Pensou? Olha essa moto Ó Essa moto é uma 4 cilindros 4 cilindros Mil cilindrados Mil cilindrados 4 cilindros, né? Tem 6 marchas O freio dela, se você apertar ele no... Se você tiver em alta velocidade Se você frear bruscamente O pisca-alerta liga sozinho O pisca-alerta? Liga sozinho Liga sozinho o pisca-alerta Pô, bacana, hein, velho Pô, mas... Nossa Meu sonho Eu posso subir nela pra dar uma olhada? Pode subir nela aqui Eita Deixa eu guardar aqui Minhas coisas, né? Subir nela aqui Vai dar prejuízo na loja Parceiro, parceiro, parceiro Vai dar prejuízo na loja Não, ele deixou subir aqui É, mas você não sabe mexer no equipamento Vaza, vaza Quer que eu saia, vendedor? Eu saio Autorizei ele a subir na moto Pode ficar à vontade Você acha que só porque eu tô mal vestido que eu não posso comprar moto? Não é só mal vestido, esse tipo de gente é da rua, não tem bom Você acha que eu quero roubar aqui? Pode subir nela? Pode subir nela? Ele deu pro gente boa no fundo Dá até medo, hein, velho Nossa Eu acho que isso aqui talvez seja muita coisa pra mim, né? Ah Depende nela É o limite Vamos em cima aí Vamos Negociar Você não consegue me dar um desconto nela? Você não consegue me dar um desconto nela? 100 reais por mês me faz? O problema é dessa parcela, né? Esse senhor tá conveniente Tá, tá conveniente Tá, tá conveniente Vixe, tá pegando aqui Você não consegue um desconto então nela? Ó, mas vou fazer o seguinte Sabe Acho que tipo assim, pra mim O que eu devo levar mais em consideração aí, ó Devo levar mais em consideração Você aí, ó Você Você mesmo aí, ó Seu bravo aí Entendeu? Eu vou comprar essa moto aqui agora Vou comprar essa moto aqui agora Sabe por quê? Porque jamais Você tem que desmerecer alguém Só pelo jeito que ela tá vestida O senhor tá achando isso só porque você Tem uma arma, assim, tudo Policialzão Você pode desmerecer os outros? Negativo, vou levar essa moto aqui hoje Como que nós faz pra fechar aqui isso? Vamos na mesa ali Nós já negociamos Entendeu? Isso você vai ver Pra aprender a não desmerecer ninguém Cadê? Onde que é? Vou sentar por favor Vou sentar? Então tá Vamos lá Vou sentar por favor Vou sentar por favor Eu sento por favor Eu sento por favor Eu sento por favor E vou sentar por favor Tá aqui Aí, amigão Falei para você que quer comprar? Você não duvidou? Você não duvidou que ia comprar? Vai lá, trouxa. Toma sua parte, cara. Fala o que aconteceu pra ele. Tá bom, senhor. Eu vou te passar bem uma verdade, cara. É pra você aprender a desmerecer ninguém nunca. Não desmereço, entendeu? Porque hoje aqui, ó, eu fiz um teste, sabe? Eu tenho dinheiro pra comprar mais cinco motos dessa vista hoje. Sabe por quê? Porque eu não sou esse cara que você tá vendo aqui. Eu tô aqui, ó. Tá cara preto, entendeu? Você me conhece? Conheço, é. E eu posso... É, coloca a minha perucona aqui, ó. Coloca a minha perucona aí na cabeça. Você é uma bosta igual seus vídeos. É, né? Mas eu... Mas é aqui, ó. Mas aí, ó. Vou até colocar de volta aqui que eu tinha gostado do meu novo traje aqui, sabe? Entendeu? Eu adoro, eu te sigo. Da hora, obrigado, gente. Adoro, de verdade. Da hora. Vai daí, ó. Vai, vai. Eu mais gosto dele da piscina, sabe? Da piscina? Da hora mesmo, hein? Nossa, agora eu quero ver pra mim... Gente... Eu tô muito sopão. Obrigado. Vocês são... É um casal bonito vocês dois, hein? Obrigado por acompanhar, né? Não sou um casal não, ela é minha prima. Sério? Aham. Ela é minha prima. Sério com sua prima? Eu jurava que era namorado? Não, eu era minha prima. Nossa. Você entendeu, né? Aí, ó. Tá vendo? Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Tem gente... Se você não gosta, o problema é seu, entendeu? Eu não tô nem aí. Nem aí. Você não gosta, eu consigo nem fechar aqui. Não, eu tô muito agitado. E aí? Muito engraçado. Por aproveitar que eu tô tirando a moto aqui, se você quiser dar uma volta aqui comigo aqui, agora é uma hora boa, hein? Não, não, tá tranquilo. Aí, você tá vendo? Aí. Tá olhando, né? Tá vendo, né? Então vamos. Quero ver como ele vai esse saco daqui. Como que liga essa moto aqui, ô... Maurício, me mostra aqui, Maurício. É só apertar aqui? Só dar a partida. Ô, louco! Você vai mesmo? Vamos. Tranquilo? Tranquilo. Nossa senhora nenhuma. Ainda mais que você. Aí, tá vendo? Tem gente que gosta, velho. Vamos. Sai sem capacete, hein? Não, não. Não, não tem capacete. É muito. Só que você não vai. Ah, pode anotar a placa, ué? Só que eu não. Vai anotar que placa, se não tem placa. Olha lá. Ela é inscrita, falou. Entendeu? Você tem que aprender. Pra não ser assim. Mas, ó, pensa bem no bem dela, viu? Você não consegue um capacete pra mim, qualquer? Só pra me levar ela? Depois que eu te devolvo. Tem um aí? Hã? Tem um aí? Tirar isso aqui, né? Tirar? Tirar. Tirar, né? Ó, vou guardar aqui. Aí. Tá. Aí o capacete aí. Isso aí, né? Vai ficar aí de zoio aí mesmo. Vou levar meu saco aqui. Ó. Deu certo a moto? E você vai ficar aí expandendo, né? Tá aí. Fica expandendo aí. Moto nova. Aí, aí, aí. Rapaziada. Estamos em casa. Vou tirar isso aqui já. Mano, você olha aqui minha cara, né? Tô todo preto. E, mano, que felicidade que eu tô em ter comprado essa moto. Sério, mano. Que felicidade. Tinha um cara chato pra caramba lá na loja. Tava achando que eu ia roubar a loja, tá ligado? Vai entender, né? O que que passa na cabeça de um cara desse. E a menina lá, eu dei uma volta com ela. Deixei ela lá na frente da loja mesmo. Conversei com ela. Muita gente boa. E, tipo, vai entender, né, mano? O que que acontece, né? Dessas horas. Eu sei que tá aqui a motoca. Ó. Bichinha, mano. Tá impecável. Sério, mano. Impecável não, né? Ela é zero quilômetro essa moto. Olha lá. Olha isso aqui, galera. Olha. Ah. Ah. Ah, meu Deus. Raquei o plástico, velho. Agora, vamos dar uma ligadinha aqui, ó. Pra vocês verem. Vamos ver ali no painelzinho dela. Quantos quilômetros tem rodado ali, ó. 2km. Foi da loja até aqui, galera. Da loja até aqui. Então, eu tô muito feliz porque eu tava muito querendo comprar essa moto, sabe? E nessa mesma loja aí foi onde eu comprei minha primeira moto zera, sabe? Eu comprei minha primeira fã. Financiada até o caroço, mano. Então, eu me emociono demais em poder ir numa loja dessa disfarçado. E poder comprar uma moto. Porque hoje nem foi disfarçado. Fala, mano. Essa peruca. Esse negócio preto na cara aqui. E a máscara de morador do coronavírus, fi. Não tem igual, né, rapaziada? Então, deu certo. Mas, é isso, moleque. Tá aí a motoca. Em breve a gente traz mais novidade dela. Por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. Nóis. Valeu. Fui. Fui. Tchau, tchau.